Esta exposição, que tem o título Xiu, o Diálogo do Silêncio, faz referência a uma obra de arte e a um arquivo. A obra de arte é a peça Xiu da Luísa Cunha, que abre a exposição em que é uma peça sonora, e a outra parte do título é o Diálogo do Silêncio, que vai buscar uma frase que se pode ler numa fotografia de arquivo da Biblioteca Geral, e que refere precisamente a essa ideia de um diálogo que é unilateral, ou seja, um diálogo que não é um diálogo, um diálogo que é silenciado, e é a partir desta base que nós construímos a narrativa desta exposição. A exposição conta com 20 artistas, nacionais e internacionais, de várias gerações, e as obras não se referem necessariamente à crise de 69 ou ao maio de 68, mas referem acontecimentos ou ajudam a criar espaços de diálogo com momentos que nos interessavam retratar, quer seja a questão do culto da identidade, das novas formas de surveillance, a guerra do Vietnã, portanto, tudo questões que, de certa forma, são embarcadas pela crise de 69, e que têm uma leitura internacional e uma leitura nacional também, e que estas obras vêm a usar a resgatar e que vêm pôr em confronto com o arquivo apresentado. O espólio de arquivo presente nesta exposição vem da Biblioteca Geral da Universidade de Coimbra, do Museu Académico da Universidade de Coimbra e do Centro Documental 25 de Abril, e ainda da efemera e do arquivo da RTP. A colaboração da Biblioteca Geral nesta exposição de arte é, basicamente, com acedência de documentação bibliográfica, os livros que nós temos nos nossos fundos, mas de duas coleções em especial. Uma coleção que é muito conhecida, que é a coleção das fotografias da crise de 69. Em clara oposição a este mundo muito conhecido, aproveitámos também para dar um pequenino cheirinho, um paladar de uma coleção que também cá está há 50 anos, mas que nunca ninguém tinha visto, ninguém tinha revisto, que eram os cartazes manuais, pintados em papel de cenário, que anunciavam as atividades, as assembleias magnas, as eleições, propaganda de 1969, e que a Biblioteca foi guardando através do trabalho dos seus bibliotecários, dos seus técnicos, e que, quando nos é proposta uma exposição que pretendia fazer o diálogo, fazer a conversa entre os materiais de arquivo e a moderna intervenção, contemporânea intervenção artística, nós lembrámos-nos desta coleção e trouxemos algumas dessas peças para as mostrar, desta vez pela primeira vez, depois de 50 anos, em que estiveram aqui guardadas na biblioteca, extraordinariamente, conservaram-se em condições bastante razoáveis para materiais que foram feitos para anunciar uma atividade no dia seguinte e que, portanto, tinha um caráter meramente efêmero, ou eminentemente efêmero.